Elas não tem vergonha de beijar em público, de atassar em público, geralmente não tem, de dizer que ama. Então, quando nós cantarmos esse refrão, dessa próxima canção, eu te convido a esse sentimento, da criança que confia no Pai, quando lhe diz, você precisa dormir, o Pai vai cuidar de tudo. Nossa, que tarde, sobre o amor de Jesus, e sobre o amor que nós temos por Ele. A Terra passa É que o nosso olhar nos fortalecerás, Regenerados Amamos 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 Nossa fé e devoção vivemos aos Seus pés, ó Jesus Nossa fé e devoção vivemos aos Seus pés, ó Jesus Nossa fé e devoção vivemos aos Seus pés, ó Jesus Nossa fé e devoção vivemos aos Seus pés, ó Jesus Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Nossa fé e devoção vivemos aos Seus pés, ó Jesus Nossa fé e devoção vivemos aos Seus pés, ó Jesus Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos Nossa fé e devoção vivemos aos Seus pés